Para duas posições extremas que já ouvimos neste hemiciclo, já nesta legislatura, há quem considere que as ordens profissionais são impremiáveis, invioláveis basicamente ao trabalho do legislador, ou que elas devem ser pura e simplesmente extintas. Para esses, este debate é fácil, porque ele já está decidido à partida. Agora, para quem acha que elas desempenham um papel social e até de Estado importante, regulatório, e que portanto são passíveis de ser reformadas, ainda resta tudo a discutir. E há muito a discutir nas propostas do Governo. Portanto, a primeira pergunta é perceber se há abertura não só para o trabalho na especialidade com os outros, com os partidos representados nesta Câmara, como perguntou o Sr. Deputado do Partido Socialista, mas também para reabrir o trabalho que é preciso fazer com as ordens, porque todas as notícias que temos de todas as reuniões que tivemos, são unânimes as queixas das ordens em relação ao pouco tempo de consulta que tiveram e, em condições que não foram conduzíveis a um bom ambiente de diálogo. Portanto, durante a especialidade é possível reabrir ou não esse canal com as ordens, inclusive através aqui do trabalho parlamentar e ele influindo no resultado final. Porque aí podemos, finalmente, suzecar receios, por exemplo, da ordem dos farmacêuticos em relação ao domínio da língua portuguesa, na relação com os utentes de farmácias que são em grande maioria e idosos não têm esse domínio. Ou da ordem dos advogados em relação ao direito de sigilo, ou da ordem dos arquitetos em relação a sociedades de arquitetura detidas maioritariamente por não arquitetos e poderíamos continuar com receios da ordem dos fisioterapeutas, dos veterinários e por aí a fora. Nomeadamente há um ponto que me parece essencial poder esclarecer, tem a ver com os atos próprios. Não será importante o Governo delimitar desde já aquilo que em leis subsequentes pode ou não ser aberto a profissionais licenciados naquelas áreas não inscritas nas ordens? Seria muito importante uma palavra de delimitação do que o Governo pode ainda fazer, porque há uma diferença entre reformar as ordens ou esvaziar as ordens e é esse o receio que neste momento muitos têm. Muito obrigado. Obrigado.